Música Resgatar o sorriso com serviços voltados a prevenção da saúde bucal. A carreta com serviços odontológicos do SESC que percorre o estado de Minas Gerais com atendimentos voltados a dentística e periodontia está em Uberlândia e deve atender de graça mais de 100 pessoas. A repórter Fabiane Silva tem mais informações. A unidade móvel de odontologia do SESC percorre todo o estado de Minas Gerais e aqui em Uberlândia deve ficar dois meses. Eu converso agora com o coordenador de saúde do SESC, Dr. Ricardo César Ferreira que tem mais informações. Doutor, a respeito dos serviços prestados por esta carreta, quais são os atendimentos oferecidos? Essa unidade móvel de odontologia atua com atendimentos clínicos que são atendimentos normalmente de atenção primária que vai de restaurações, extrações, limpeza, raspagem e também alguns procedimentos especializados dentro da nossa limitação técnica porque não fica muito tempo. Então, faço alguns tratamentos de canal, normalmente dos dentes anteriores algumas próteses provisórias para esses dentes que receberam canal e principalmente, que a gente consegue ampliar muito o atendimento na nossa unidade são as ações de educação em saúde. Então, além desses procedimentos clínicos, a gente consegue atingir um maior número de pessoas com as ações de promoção e educação em saúde. A ideia aqui é o quê? É fazer essa prevenção e também alertar as pessoas na conscientização, nos cuidados com a saúde bucal? Exatamente. A ideia é trazer para quem, às vezes, tem dificuldade, mesmo que o serviço público funcione de maneira eficiente, mas normalmente essa demanda é muito grande. Então, o SESC vem contribuir para diminuir essa demanda reprimida. E aí, essas pessoas que recebem o atendimento odontológico, a nossa intenção é que realmente criem uma mudança de hábito, a partir de novos conceitos que elas adquirem, que eles possam, a partir daí, cuidar com mais atenção da saúde bucal e, naturalmente, da saúde como um todo. Agora, o atendimento não é realizado para qualquer pessoa que chegue aqui na carreta, no caso, e queira o serviço. Como é a disponibilização desse atendimento? O serviço é uma realização do SESC em parceria com o Sindicato do Comércio e com a Prefeitura Municipal. Então, aqui, na gestão do prefeito, ele tem uma preocupação muito grande com a saúde bucal de maneira geral. Então, foram, através dessa parceria com eles, é que eles identificaram essas pessoas com maior necessidade e estão triando essas pessoas para cá. Então, a orientação que a gente dá é que as pessoas que tiverem interesse, apesar do número de senhas que a gente tem uma previsão de atendimento já serem mais ou menos pré-determinadas, que as pessoas que tiverem algum interesse procuram os UAS, que são as unidades de atendimento integrado dos bairros, para pedir maiores informações, ver se há a possibilidade, dentro do que ele precisa, de ser triado aqui para a carreta. E a gente percebe que o veículo tem toda a estrutura adequada para atendimento. Isso, é uma preocupação do SESC, né? Já que está trazendo um serviço para quem está há muito tempo ali esperando, às vezes, a nossa preocupação é atender com qualidade. Então, a estrutura é toda muito bem planejada e os materiais também muito bem escolhidos para prestar um atendimento de grande qualidade. Vocês permanecem em Uberlândia até dezembro, horário de atendimento? De 8 às 20. Ok, muito obrigada pelas informações. Kelson, é com você. Nos contratos de locação, é muito comum haver dúvidas em relação a quais são as obrigações do locador e também do locatário e quais são os deveres também. Além da dificuldade de saber quais são as despesas que um ou que outro devem arcar. Para tirar algumas dúvidas, a gente conversa agora com o Wagner José Costa, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. Wagner, muito obrigado pela presença. Nessa hora, a gente sempre fica em dúvida quais os deveres e direitos de cada um. E muitos locatários acham que o locador acaba saindo melhor nessa relação e vice-versa. E como é que está isso hoje? Existe uma, digamos assim, na hora de entregar o imóvel, existe uma disputa entre a imobiliária, o locatário, o locador? Enfim, como é que está a situação hoje em dia para essa lei do inquilinato? Boa noite. Boa noite. Bom, como você falou, a lei é a lei do inquilinato e ela prevê direitos e deveres recíprocos. Então, a lei tem tanto os direitos do locatário quanto os direitos do locador. Além disso, no contrato, que é a lei particular entre eles, podem ser estabelecidos os direitos. As partes são livres. É importante que as duas partes tenham informação e que analisem bem um contrato e que saibam buscar os seus direitos para ter uma relação equilibrada. Você tocou num ponto primordial, a questão do contrato. Tenha informação. O que a gente vê é que, muitas vezes, na hora de locar o imóvel, o locatário, às vezes, não lê o contrato da melhor forma, não vê as clausas que são estipuladas através dessa lei. E aí, depois, passa-se alguns anos, na hora de entregar o imóvel, ele começa a reclamar e aí não tem mais jeito. O que ele deve observar? Quais são os pontos principais para evitar problema? Então, principalmente a questão das obrigações dele e as obrigações do dono do imóvel, que o dono do imóvel tem que ter obrigações com relação à habitabilidade do imóvel, a problemas estruturais. Existem várias despesas que, de início, são do dono do imóvel, mas que, em contrato, podem ser negociadas para que o inquilino pague, o locatário, o IPTU é um exemplo disso. Então, na hora da locação, se ele entender que o aluguel está alto, ele pode negociar que ele não precise pagar o IPTU ou ter uma contraprestação nesse sentido. Por isso que é importante ele saber como ir negociar. Por exemplo, se ele entra no imóvel, a vistoria é feita para evitar problemas depois, mas digamos que a vistoria, na hora do momento que ela foi feita, por exemplo, uma torneira do apartamento está tranquilo, do apartamento da casa, mas passa-se alguns meses, essa torneira dá um problema, encarnação, de quem é a responsabilidade? Então, vamos... No caso, se houver alguma situação do uso, algum defeito de uso, é de quem está usando o imóvel, que é o inquilino. Agora, se a locação for recente, ou for um problema de encanamento, é um problema de estrutura, aí já é do proprietário. Para quem está procurando imóvel, a gente tem, por exemplo, aqui perto da UFO, muitas pessoas, estudantes que vêm de fora e tem essa questão do boom que tem aluguel perto das universidades, é só um exemplo. O que essas pessoas devem olhar antes de locar e locar o melhor imóvel, locar através de um imobiliário que vai dar uma garantia melhor? Quais são os pontos fundamentais que ela deve olhar? A situação do imóvel, a conservação, é que especificamente na região são comuns condomínios e tem que verificar a convenção do condomínio também. Às vezes ele aluga sem saber, né? Às vezes ele aluga sem saber, existem algumas regras. Hoje é questão de proibir ou não república, que é um assunto polêmico, a gente até tem uma outra visão, mas ele tem que verificar se existe isso, porque vai ser uma convivência. Então ele tem que procurar saber tudo referente àquele imóvel. Quer dizer, não é só o contrato com a imobiliária, tem que saber o local onde o apartamento está, o condomínio, essas coisas todas. Só para terminar, por outro lado, o locador, quais os principais problemas que ele tem com o inquilino? Por exemplo, ele tem um contrato, às vezes o inquilino não quer sair de um determinado tempo, como é que ele tem que esperar vencer o contrato para pegar o imóvel de volta, enfim. Fala um pouco desse lado. Ok, os grandes problemas do locador é isso, é que ele tem que respeitar o contrato, o inquilino pode sair antes pagando uma multa pactuada no contrato, que é proporcional ao uso, mas o locador tem que respeitar, com a seção do que existe na lei, que é o imóvel para uso próprio. Um grande problema é inadimplência, e soma-se isso à morosidade da justiça, que se você entrar com uma ação de despejo e uma ação de cobrança de aluguéis, demora muito. E tem alguns outros problemas, como energia, demais, porque muitas vezes pode ser feito alguma fraude no imóvel, e ele só vai descobrir depois que a locação se encerra. Então os principais problemas são esses. O tempo é curto, não dá para a gente falar, é um assunto muito amplo também, a gente poderia falar horas sobre isso, porque tem muitas regrinhas, muitas leis, o ideal é que leia o contrato, converse antes, negocie antes, e tenha uma vida tranquila, para evitar disputas entre locatário e locador. Exatamente. Está certo, muito obrigado, boa noite, volte mais vezes, doutor. Pois é, e quem gosta de curtir paisagem, um ar livre, cachoeira, e fazer trilhas, pode a partir de agora, visitar o Parque Estadual do Pau Furado. É quando termina o asfalto, e começa a estrada de terra, que encontramos a reserva ambiental. No trecho da rodovia, conhecido como Pau Furado, localizado entre Uberlândia e Araguari, está o novo Parque Estadual, batizado também de Pau Furado. Este nome, Parque Estadual do Pau Furado, se deve a uma árvore, que se chama Copaíba, que estava localizada nas proximidades da ponte, que ligava os municípios de Uberlândia e Araguari. E ela era uma referência para encontrar essa ponte, porque ela tinha um furo, devido à extração do óleo, que era utilizado para a lubrificação dos carros de bois. Então, o pessoal que queria encontrar a ponte sempre se referiam à árvore do Pau Furado. Então, a região ficou conhecida como região do Pau Furado, e quando criou o parque, também foi titulado esse nome. No mesmo espaço, um espetáculo natural surpreende quem visita o lugar. No meio da mata, a água pura das nascentes desce veloz e corta o cerrado da região. A beleza natural do meio ambiente faz um contraste com a história. O local onde funciona a administração do parque foi sede de uma das fazendas desapropriadas pela Justiça para a formação de uma usina. A estrutura antiga da casa, preservada ao longo dos anos, revela no pátio e em uma das trilhas a passagem de escravos. A trilha do Curral de Pedra tem uma extensão de 2 quilômetros e 100 metros. Ela é considerada como uma trilha de maior grau de dificuldade. Ela é uma trilha muito interessante, que é um marco histórico e cultural aqui para o parque, onde foi construído um curral já centenário por escravos. Então, ela tem toda uma configuração diferenciada. Aqui, flores e plantas convidam a apreciação e conduzem o visitante por trilhas curiosas que terminam em Cachoeiras ou nesta parte do rio, represado dentro do parque e conhecido como Prainha. Devido à construção da usina hidrelétrica Capim Branco 1, esse trecho a gente considera como trecho de vazão reduzida, por ter represado o rio Araguari. Então, a princípio, no momento, ele se encontra um pouco com suas condições naturais modificadas devido à usina hidrelétrica. Com duas cachoeiras, cinco trilhas ecológicas e uma prainha, o Parque Estadual do Pau Furado foi criado como medida de compensação de duas usinas hidrelétricas. A unidade, existente em 2 mil hectares de terra, abriga também mais de 900 espécies de animais e plantas. Aqui a gente tem algumas espécies, como a onça-parda, o lobo-guará, a tomanduá-bandeira, tiús, vários lagartos também. E, em relação a aves, tem também tucano e a águia cinzenta, que é uma espécie também ameaçada de extinção e que é o símbolo do parque. E por ser uma unidade de conservação, a gente está cumprindo bem esse papel, porque a gente, todo ano, vê a ocorrência dessa ave e é um bom sinal para a preservação dela. Aberto para visitação a partir deste mês, o parque será inaugurado oficialmente amanhã. Os passeios são permitidos de terça a domingo, mas é preciso agendar antes, por meio do blog, Parque Estadual do Pau Furado. Essa abertura, o objetivo dela é exatamente esse, que a pessoa tenha um contato maior com a natureza, com esse ambiente preservado e que as pessoas possam se mobilizar e conscientizar sobre a importância dessa preservação. E agora você confere as vagas de hoje disponíveis no nosso mercado de trabalho. Oportunidades de emprego para assistente de vendas com ensino médio completo. Não é necessário ter experiência. O salário é de R$ 822,00 mais benefícios. Vagas para estoquista com ensino médio incompleto para trabalhar no bairro Morada da Colina. O salário é de R$ 822,00 mais benefícios. Vaga também para açougueiro. É preciso apresentar experiência mínima de seis meses na área. A vaga é para trabalhar no bairro Saraiva. O salário é de R$ 1.000,00 mais benefícios. Oportunidades para operador de vendas com ensino fundamental completo. É necessário ter experiência de seis meses na área. O salário é de R$ 1.066,00 mais R$ 0,99,00 e benefícios. Essas e outras oportunidades de trabalho você encontra no Cine de Uberlândia. Que fica em frente à Praça Tubal-Vilela, número 60, no centro. O telefone para contato é o 32314433. E não saia daí que depois do intervalo você vai saber como conhecer melhor a universidade. Está de volta ao evento Vem Pra Ufo. É daqui a pouco. É daqui a pouco. E nem equation para a universidade. É daqui a pouco.